E diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Comando, diga, 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 diga Esse aí já não tem coração E se fala, tinha o meu irmão Qual que é dessa situação é que a felicidade dá muito ao colchão Tapa o crime, siga o machinho Põe o leite que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro, sonho e mulher Roda grande com o perfil, filha Tá ligado, joelho? Vai andando e quicando e pá Vai de uma atenção A toninha sorrindo lá Segura a emoção Equipe Sensação do Reggae Não é a melhor E sim, diferente Diferente O crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Não é só se vir na conveniência Acustar um padre, um grande bagaçando Essa dona não quer ir pra casa E meu campo já tá no final Tô sorrindo pra quem que é meu beijo E fechando a cara pra quem que é meu mal Quero o Mustang, quero as Corbete Quero os Opala Quero as Almeida Quero a da Norte Quero a da Sete As do Recurto e as do Sudorete Esse é o CD da V-Styling Volume 21 Que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vim pra minha mão Ah lá Hoje as naves desfile Já tá dentro do fila Falando que é fã Não é bom Esse aí já não tem coração E se fala te amo Qual que é dessa situação É que a felicidade tá no meu colchão Tá pro crime segundo o artigo Com o engolete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida De carrozão e mulher Roda grande com o perfil Tá ligado, joe? Vai andando e quicando e pá Vai de uma da atenção A toninha sorrindo lá Segura a emoção Equipe em sensação do reggae A novata que já tá na cabeça da galera Tudo crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Mas só se vir na conveniência Com os carros padrões bagaçando Essa dona não quer ir pra casa E meu campo já tá no final Tô sorrindo pra que que é meu beijo E fechando a cara pra que que é meu mal Que é o Mustang Que é o Zopala Que é o Zopala Que é a Zonkate Que é a da Norte Que é a da Sete As do Recanto e as do Sudorejo Acesse DJ Davi Style Oficial no Youtube E curta as melhores músicas reggae do momento